Mês vai, mês vem, mas uma coisa nunca muda. Nossa seleção de estreias, para você curtir os melhores filmes e séries. É isso aí, então fica ligado na tela, porque a dica é do dia 28 de abril a 1º de maio, tá no ar. Conselhos amorosos ajudam ou só atrapalham? Quando uma youtuber influencia a noiva a terminar um relacionamento de 6 anos, Fábio decide dar um jeito de acabar com esses palpites. E assim, uma verdadeira batalha amorosa se inicia. O fim de um antigo amor é o começo de outro na vida de Fábio, que ao tentar competir com a blogueira Patrícia, acaba deixando o sentimento falar mais alto e se apaixonando pela rival. O filme Incompatível estreia dia 28 nos cinemas, e você não pode perder o final dessa trama. Mãe, fala. Não, agora eu não vou falar. Fãs de Dalton Webb já podem comemorar. A saga ganha um novo capítulo, agora em formato de longa. Não vai faltar segredos, fofocas e, claro, muito luxo na auto-sociedade francesa. A vida de Lady Granton vai mudar radicalmente ao abrir as portas de casa para a gravação de um filme. Conviver com celebridades e toda uma equipe de filmagem não vai ser nada fácil para a família, que não está acostumada a tantas fofocas de uma vez só. O filme Dalton Webb 2, Uma Nova Era, estreia dia 28 nos cinemas. Eu vou deixar você para discutir o meu passado mistério. Até onde uma mãe iria para salvar um filho? No filme Pureza, a longa jornada passa pelo interior da Amazônia, e essa mãe vai descobrir que a realidade é ainda mais dura do que parece ser. Pureza aceita o trabalho como cozinheira em uma fazenda, tentando encontrar o filho desaparecido, mas ao descobrir as condições de escravidão que os trabalhadores vivem, a mulher vai fazer de tudo para libertá-los. Não perca o fim desse drama emocionante. Dia 28 nos cinemas. A série Ozark pode estar chegando ao fim, mas os fãs vão poder aproveitar mais um pouco da história de Marth, já que na última parte da quarta temporada, o cartel está com mais sede de poder do que nunca. Marth precisa decidir o que significa a família para ele, e quem são as pessoas que devem proteger, antes que os criminosos com que lida destruam tudo o que ele ama. A segunda parte da quarta temporada de Ozark estreia dia 29 na Netflix. Viajar no tempo até pode parecer legal, mas para as irmãs Becca e Alma, esse dom é um verdadeiro desafio, e as duas vão ter que trabalhar juntas se quiserem descobrir a verdade sobre a família, sem estragar toda a linha temporal. Ao descobrir que podem viajar entre memórias, as jovens irmãs decidem ir atrás do passado da mãe, para entender o que realmente aconteceu. Mas ao se depararem com uma porta trancada entre as épocas, coisas estranhas começam a acontecer. A série Undone estreia dia 29 na Amazon Prime Video. Alma, o que você fez? O que é real? Para Hazel é difícil dizer, já que a jovem vive controlada pelo marido por meio de um chip, e vai ter que contar com a ajuda da tecnologia e dos amigos para se livrar dessa situação. Hazel é forçada a voltar ao comando do marido, para ajudar o pai que está muito doente. Mas o que ela não sabe é que os três serão alvo de uma nova tecnologia, e agora ela terá que escolher de que lado quer ficar. A segunda temporada da série Made for Love estreia dia 29 no HBO Max. E aí, curtiu as dicas? Comenta aqui embaixo qual foi a sua favorita, já que com tanta dica boa, a gente quer saber. É isso mesmo. E antes de ir, não esquece de deixar aquele like, e seguir a TV Uva nas redes sociais, para ficar por dentro de toda a programação. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho